Bom dia, gente! Bom dia! Acabei de gravar um vídeo atualizando sobre esse gaveteiro aqui que eu tenho, ó. Ele... E daí eu gravei um vídeo. Eu quero também gravar um vídeo das botas, que algumas meninas me pediram. Quero gravar o vídeo de bijuterias, que também algumas meninas me pediram, de esmaltes também. Ih, tem muito vídeo aí pra eu gravar que eu tô bestando, né? Mas é isso. Eu acordei faz um tempinho e daí eu... Hoje eu tô sem dor, porque eu tava com muita dor de cólica ontem e antes de ontem. Eu tentei gravar vídeo até, mas tava com muita dor, gente. Muita dor mesmo. E eu preciso agora passar o protetor solar e as coisas que eu passo todos os dias mesmo. Tô subindo esse vídeo, vou arrumar uma capa pra ele. Não, filho, vem! E eu vou agora... Vou agora passar as coisas aqui no meu rosto, né? Que eu passo todos os dias. Mas... Peraí, que mamãe vai tirar pra você passar. Ai, meu Deus, ele tá aqui... Goniado, querendo passar. E... É isso. Fazer o que eu faço todo dia, ó. Que ontem eu não fiz, né? Tô bem... É... Displicentes. Tô usando esse leite de colônia pra... É... Como tônico. Que ele é fortinho, assim. Tem um cheiro de álcool que eu gosto. Eu gosto de cheiro de álcool. Mentira, gente. Eu nem bebo. Mas eu gosto desse cheirinho dele mesmo. E... Voltar à rotina dos vlogs, né? Porque eu preciso, gente, postar vídeo todos os dias. Não sei. Eu fico meio assim quando eu não posto, sabe? E... Preciso. Hoje eu vou fazer meus legumes, mas vou fazer só mais tarde. Porque eu ainda tenho um pouquinho. E... E é isso. Acabei de gravar um vídeo. Mas eu não tô afim de me maquiar hoje, não. Então vai ser vídeo... Toda vez que eu ligar a câmera, vocês que acham que começa a latir. Vai ser vídeo... É... E eles tão latindo adoidados, né? Tomar um banho também. Vai ser vídeo... De... Sem mostrar meu rosto, sabe? De coleção. Olha o que eu comprei lá no mercado. Tem essa e tem a prateada. Daí eu queria a rose gold que tem. Mas aí eu comprei essas duas. Foi 10 reais as duas. 5 reais cada, né? Aí eu vou passar aqui o hidratante. Eu tô usando o Nivea. Esse Nivea creme, tá? Ó. Ele é ruimzinho de passar, eu acho. Eu voltei a passar com os dedos. Porque eu tô achando que com o pincel... Deixa eu fechar aqui. Eu tô achando que com o pincel ele tá... O pincel tá meio que engolindo, sabe? Muito produto. E daí... Eu não sei. É mais fácil com o pincel. Parece que espalha melhor. Com mais facilidade. Mas parece que tá meio que... É... Absorvendo muito produto. E daí eu não tô gostando disso, não. E daí, gente... É isso. Aí eu espero dar uma sentadinha, sabe? E vou passar o... O que foi, mamãe? Vou passar a mais aqui, que eu gosto. Hoje é dia também de cortar grama. Vou cortar daqui a pouco. Tomara que não chova. Porque a Xincá... Descobrimos uma coisa aqui. A Xincá... O Goku sempre levava a culpa. Porque a gente achava que era ele que fazia xixi e cocô dentro de casa quando tava chovendo. Mas não era, não. Era a Xincá. Bicha safada, gente. Safada. Ó. Hoje eu vou pintar as unhas também. Hoje eu tô... Tô cagou, tá? O protetor é o sandal que eu uso. Mas eu uso ele. Ou... Uso ele pra ficar em casa, tá? E pra sair eu uso esse aqui. Que é o Neutrogena Fator 60. Esse aqui é... Com cor. Aí eu uso quando eu não quero passar base. Eu vou pra um lugar mais próximo. E uso esse quando eu tô com base. Que é o Fator 30 da Neutrogena também. Tem um cheiro de melancia. Hum... Maravilhoso. É. E esse aqui que eu uso. Então, tá. Aí... Vou passar agora o sandal. O sandal eu uso em casa mesmo. Minha cara fica branca. Depois ela absorve bem. Mas... É o que eu uso em casa. Eu preciso fazer umas resenhas de produtos. Simples. É... Que eu sei que vocês gostam muito quando eu faço resenha de produtos. Simples. Sabe? Simplão assim. E... Um exemplo. Eu tenho um vídeo meu. Do creme da Avon. A Clara. Tem mais de 200 mil visualizações. Tem vídeo falando do chá de sene. Também. Muita visualização. Então, coisa simples. Vocês gostam muito. Muito mesmo. Então, é isso que eu vou fazer. Tipo, já fiz desse sandal. Que também tem bastante visualização. Então, fiz do último que eu fiz. Ai, esqueci qual era. Mas... Vocês gostam muito. É... Vou usar agora o Lip Ice. Esse aqui é o de cereja. Framboesa intensa. Ele tem proteção solar. E é o que eu tô usando. Eu tenho uns de baunilha guardado. Sabe? Então, eu uso bastante isso aqui. Tá? Eu tenho a... A beija grande. Então... Vai dois potes aqui. A meio quilo de óleo. E... Preciso tomar meu remédio. Que eu... Gente, falar pra vocês. Eu tô achando... Que... Meu cabelo tá ralinho. Não sei por quê. Porque eu não faço nada no cabelo. Nada, nada, nada. A única coisa que eu faço é chapinha. E eu hidrato muito o meu cabelo. Muito assim. Uma vez na semana. Mas eu hidrato. Então... Eu não sei. Tô achando que ele tá caindo. Sempre ele caiu. A vida toda sempre caiu. E sempre tive muito cabelo também. E daí não sei. Aí eu tô tomando... E make-up. Que eu tinha aqui em casa. Tenho várias caixas, por sinal. Então... Eu tô tomando. Esse aqui, ó. Daí eu vou tomar... Tem mais um aqui, ó. Vou tomar mais um. Tô tomando um por dia. Eu não sei se é um ou é dois. Preciso ver na caixa. Mas é isso. Eu vou agora tomar ele. E vou pra... Tomar água. Preciso tomar água. E vou cortar a grama. Tomara que não chove. Porque já tá ficando meio nublado. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele já tá ficando meio nublado. E eu preciso... Ó, esse aqui. Make-up. E vamos mostrar o Goku, né? Vamos, mamãe. Vamos tomar o remedinho. Cadê o seu remedinho? Vem acá. Ó, vou pegar... Preciso aspirar, ó. Que tá cheio de pelo já. Eu aspirei. Oi, filha. Tudo bom, garota? Tudo bom? Esse aqui é do seu irmão. Vem aqui, Goku. Vem. Ó, vou botar o remedinho aqui pra ele. Ele tá tomando isso aqui, ó. Que é o ômega 3. É óleo de peixe, né? Ele toma 3. Por causa do rabinho dele. Deixa eu botar aqui. Uh! Saíram 4. Vem, Goku. Vem. Não, filha. Não. Você não pode beber, ó. O cheiro. Não gosta. Toma. Pega esse remédinho. Vá. Vá tomar seu remedinho. E ele vai subir na cama. Mostre pras meninas se é um mocinho. Vá. Vai, Goku. Ele toma sozinho. Não é pra brincar. É pra tomar. Toma. Toma. Comeu, mamãe? Mais um, tome mais um. O que foi? Você quer remédio? Vou te dar remédio e você não vai tomar. E mais um, filho. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Comeu. E parabéns, e você? Você, sua cagona. Ontem ela fez cocô na cozinha. Sua cagona, mamãe vai cortar a grama pra você fazer cocô na grama? Que bonitinha, que bonitinha. Então é isso, gente. Eu vou... Como ele fica? Eles gostam de ficar com a pata assim, ó. Pra trás. Né? Que essa faz tudo, essa faz tudo. Você. Aí eu vou tirar esse lençol de cama que tá podre. Ixi! Ixi! Gugu! Então é isso, Zé. Vou lá cortar a grama e tomar meu remédio. O em-make-up. E arrumar essa cama, né? Que você bagunçou, né? Eu vou cortar a grama agora, porque tá bem alta. Vou dar uma limpada aqui. Aproveitar que tá nublado, né? Não tá sol. Então eu vou tirar os cocôs dele primeiro e cortar essa grama. E é isso. Eu... Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Eu... E tem o que... Hum, cheiroso. Eu tô tomando um chá. Esse aqui, ó. Mas, tipo, não recomendo muito, não. Olha o arsenal que eu fiz. Porque como tava chovendo ontem, eu precisava muito lavar lençol. Daí eu coloquei a cadeia, estendi aqui, estendi na escada. Isso passa assim, né? A gente vai se virando. É... Eu comprei esse chá. Ele... Tá parecendo que tá... Deixa eu ver se tá sujo aqui. Essa aqui também. É... Foi... Acho que foi 13 reais. Essa marca aqui, ó. Daí vem chá verde, framboesa, metilho. Parece um suco. Morango, beterraba, berinjela e hibiscus. Zero açúcar. Mas... Ele tem umas coisas aí de conservante que eu não gostei, não. Aqui, ó. Pera aí. Ant... Nã-nã-nã... Isso aqui, ó. Essas coisas aqui. Sucalose, eu sei que é um pouco de açúcar, né? Mas... E as calorias... Ele é muito gostosinho. Mas eu não sei se eu comprei ele de novo, não, ó. É da... 16 calorias. O... O chazinho. Então, eu gostei. Ele é muito bom. E tem um da tampa verde, Que é de limão. Aí... Olha... Deixa a coisa aqui. Odeio quando deixa a coisa aqui. E daí é isso. Vou... Tenho prato pra lavar. Coisa pra lavar. Ai, ai. Tirar aqui do... Ah, não. Não tá no congelamento rápido. Não. E é isso. Eu limpei a geladeira um dia desse. Aqui, né? A parte da frita que mancha muito. Mancha muito. Então, eu limpo sempre. E é isso, gente. Eu vou cortar a grama agora. Vou... Botar um solzinho. Vou deixar meu celular carregando. Que eu trouxe aqui o fio. Vou deixar carregando aqui, ó. E vou cortar a grama. Vou deixar a grama, ó. Meu pé. Padre de grama. Ó. Sujei tudo. E, ó. Já dei uma baixada. Ai, eu tô me tremendo. Porque, ó. Aqui também sujei. Vou ter que dar uma limpada. Vou limpar a minha pele. Limpar aqui também. Mas agora, acho que é meio dia. É meio dia. Eu vou esquentar a comida. Eu vou fritar um lifinho. Um frango. E não vou lavar o prato agora. Eu vou lavar depois. Vou fritar o frango. E comer com legumes. Que eu tenho um restinho de legumes. Deixa eu pegar aqui. Ai, peraí. Tá uma bagunça. Uma zona. Tem que limpar essa geladeira também. Ó. Aí eu vou esquentar esse restinho de legumes. E vou comer com bife de frango, né? Frango. Mas é isso. Vou agora. Vou tirar isso aqui. Que tá sujo. Tentei fazer tapioca ontem. Não gostei. Vou até dar uma limpada nisso aqui. E vou aproveitar essa vasilha aqui. Ai. Cansei, gente. Cansei. Corta grama. Cansa. Cansa. Cansa, viu? Meu prato. Ai. Deixa eu pegar aqui. Vou colocar um pouquinho de farinha branca. De mandioca. Porque eu amo. Tá aqui. Legumes. E faraí. Ih. Demorou cinco minutos. Cinco segundos, né? A lei dos cinco segundos. É. Então. Tá aqui. Eu vou colocar um pouquinho de farinha branca. Eu uso essa aqui. Farinha branca da grossa. E é isso. Eu vou subir pra almoçar. Tinha um vídeo agora da André. Acabei de almoçar. Vou comer esse bolo de rolo. De goiaba pequenininho. Ai. Tá aqui. Tô aqui com minha água. E vou pintar as unhas daqui a pouco. Não lavei os pratos. Vou lavar só mais tarde. Porque não tô com saco agora. Tô meio cansada por causa da grama. Mas é isso. Gente. Resolvi. Ih. Tá embaçado. Toda vez que eu vou gravar tá embaçado. Pronto. É. Tô fazendo uma pizza. Mas eu tô fazendo na frigideira. Eu não seco. Eu nunca fiz. Coloquei em fogo baixo. Daí eu vou deixar aqui. Derretendo. Aqui tem esse molho. Que é pra pizza. Molho de tomate com orégano. Ideal pra pizza. E tem queijo e sal. Mas eu vou comer. Ou eu vou comer legumes. Que eu ainda vou fazer. E a massa é essa aqui ó. Pra pizza brotinho. E aqui é o queijo. Esse queijo é parmesão ralado. Tá. É queijo parmesão ralado mesmo. Eu ralei. E daí tem algumas pedações aqui. Mas aí eu coloquei em cima um pouquinho de salsa. Desidratada né. E deixa eu ver se só tem salsa aqui mesmo. Contém salsa desidratada. E tô usando muito esses temperinhos. Já lavei os pratos. Aqui falta só essa panela que tá de molho. E eu já lavei a montanha de pratos. E vamos ver como é que tá ficando isso aqui né. Tô deixando assim. Que é pra derreter bem. Tá em fogo baixo. Coloquei em fogo baixo pra não queimar. Vamos ver. É. O Gugu tá aqui né mamãe. Aí. O chão ainda tá meio sujo aqui da grama que eu cortei. Eu tenho que varrer um pouco. E é isso. Aí eu vou. Eu acho que eu vou cortar meus legumes e deixar fazendo. Pra comer mais tarde com frango. Né filho? Você vai comer. Você já comeu. Eu comi muito. Ah e é isso. Aí eu tô escutando um somzinho. Eu vou botar aqui de volta. No fim. Gente eu já jantei. Eu deixei fazendo. O. Os legumes. Ah mas ia demorar aí. Eu resolvi comer pão de forma. Como é que chama aqui? Pão de forma né. Lá em Recife chama pão de caixa. Aí eu comi pão de forma. Com mitad grão. Sei lá quantos grãos. Com. Com queijo cheddar. E é isso. Aí agora eu tô comendo. Bolo de rolo. De. Doce de leite. E é isso. Aí eu vou subir. Daqui a pouco. Mas os legumes estão fazendo. Estão fazendo lá na maquininha. Eu vou subir daqui a pouco. Pra. Jogar. Um joinha novo. Que eu vou mostrar. Até aí. Ó. Aí eu tô jogando esse. Esse aí. Mas esse. É o primeiro. Ou esse. Esse é o. Segundo. Esse. Não. Esse é o primeiro. Da nova geração. Da nova geração. Esse aqui ó. Aí é o que eu tô jogando. Eu tava jogando esse aqui. Pera aí. Esse aqui tá. Não. Esse aqui é o Horizon. E daí falta. Aqui. E falta. Ó. Eu completei 73%. Aí tem mil coisas pra fazer ainda. Aí esse aqui é mais rápido. E vou jogar. Olha. 20% já. E é isso. Aí eu vou jogar agora. Gente. Eu vou já me despedir de vocês. Tô com a mesma roupa assim. É. Eu vou tomar banho agora. E daí eu não vou fazer mais nada. Mas eu já vou agora. Me despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Agora. Agora não. Vão ser vídeos intercalados. De maquiagem. Não pintei a unha. Vou ver se eu pinto hoje. E meu celular vai descarregar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.